Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Para você que é novo ou novo por aqui e não me conhece, eu sou a Dina Ribeiro do canal Tô na Roça e o meu canal é um pouco de tudo aquilo que eu faço. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like aí e eu convido você a se inscrever também no canal, tá bom? E hoje, gente, é uma receita de biscoitos de nata diferente e essa receita aqui tem história na minha vida e no final do vídeo eu vou fazer uma pequena ilustração sobre a história desse biscoito na minha vida. que é um biscoito que tem sabor de infância, tá bom? Então vamos lá conferir essa receita? Fica aí até no final do vídeo, tá bom? Pessoal, e para fazer esse biscoito de nata, tá? Biscoito de nata é especial para mim e certeza vocês vão gostar também. Eu vou gastar esses ingredientes aqui ó, eu tenho aqui amido de milho, polvilho doce, né? Aqui é equivalente a uma xícara de trigo sem fermento, aqui eu tenho nata, coco ralado, quatro ovos e açúcar, tá gente? Eu vou deixar os ingredientes para vocês anotadinho, tá bom? No final ou no início vai estar. Hoje vocês não reparem porque as moscas aqui estão demais, gente. Vamos lá para a receita, tá bom? Pessoal, já comecei aqui mexendo os ovos, tá? Com o açúcar. Dá uma mexida boa e vou colocar a nata, viu? Pessoal, a nata. E agora, pessoal, eu coloquei a nata, né? Pouco. Pouco fui duas xícaras também. Só que lembrando que eu vou deixar anotadinho no final e na descrição do vídeo também, tá? Vou colocar a maisena, tá gente? Coloquei a maisena e mexi, né gente? Agora eu vou vir com o polvilho doce. Aqui, gente, eu não mostrei, né? Mas já coloquei o polvilho. Depois da maisena e eu tô mexendo. Vou gastar mais um pouco. Colocar mais um pouco. Porque o trigo aqui, gente, é só para dar o ponto, tá? O trigo eu vou usar para dar o ponto de enrolar. Eu tô encerrando a parte do polvilho, né gente? Porque eu vou botar o trigo aqui. Eu tenho uma xícara de trigo ali. Provavelmente eu não vou gastar tudo. Que é só para dar o ponto. Nesse ponto aqui, eu vou ter que colocar a mão, tá gente? E aí eu tenho que sentir a massa, né? Gente, que massa linda. E bonita. Ou melhor, linda e gostosa. Olha, experimentei dela crua aqui, vocês não tem ideia do sabor. Já cheguei no ponto que é esse mesmo ponto que eu queria. Tá? Olha aqui, pessoal. E aqui é a textura que eu quero, né? Para enrolar esse biscoito, eu pego duas porções, mais ou menos, igual da massa. Faço esses rolinhos, né? E agora eu vou enrolando um no outro, né? Para dar esse efeito bonito. Que era exatamente assim que eu me lembro do biscoito. É claro que, por mais que eu tentei imitar a receita dela, não ficou igual, né gente? Porque cada receita é de cada um. Um jeitinho especial de fazer, né? É importante tirar ele do forno quando começar a dourar, viu? Porque senão ele fica cru. Mas ele não é aquele biscoito que o desmancha, mas ele é um biscoito crocante, como se fosse o quebra-quebra. Aqui eu vou enrolar outro, né? Para vocês verem mais ou menos a porção que eu pego. E mais ou menos o tamanho. E também, né? O jeito que eu enrolo para vocês entenderem. Eu gosto de cortar as pontinhas para ele ficar bem certinho, né? Esse biscoito também, pessoal, é importante você botar no forno uma temperatura boa, né? E deixar ele assar, quando ele começar a corar, sem querer corar, ele tá bom. Porque senão ele fica cru, viu? Olha aí, pessoal. Minha primeira forma de biscoito já enroladinha. Forno pré-aquecido, 180 graus, tá? 10 minutos antes, você põe para aquecer e coloca lá. Vamos ver quantos minutinhos vai levar para assar. Olá, pessoal. Voltei aqui para finalizar o vídeo. Vou contar uma pequena ilustraçãozinha comprometida. Então, quando a gente era criança, meu pai trabalhava em uma fazenda e a sede era perto e a gente sempre ia também. Minha mãe também estava sempre por lá fazendo alguma coisa com a patroa. E eu me lembro que a patroa dos meus pais sempre pedia a gente para limpar o galinheiro, né? Ou a juntar ela cuidar de jardim. O nome dela era Odete. Então, apelidei esse biscoito de biscoito Odete. Então, assim, ela pedia para a gente limpar o galinheiro e ela vinha com um biscoito grande, um pouco maior que esse que eu fiz, mas bem parecido. E é a minha irmã que lembra da receita e me passou. E a gente comia aquele biscoito, mas era um sabor, gente, sabor de infância não tem preço, né? E aí, a gente... Eu nunca consegui esquecer, com 52 anos, eu sempre me lembro desse biscoito. Então, assim, eu pensei, vou passar essa receita no canal e eu fiz esse vídeo com muito gosto e foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer na minha vida. E eu queria convidar você que tem uma história linda aí de uma receita de infância, né? Sabor da Infância, que a mãe fez ou uma outra pessoa, que você contasse aqui, tá bom? Vou deixar esse convite aberto pra quem quiser contar uma história aí com uma receita ou outro vídeo qualquer que lembre a infância, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigada. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.